Centenas de famílias desabrigadas, atingidas pelas enchentes que a cada dia tem causado mais prejuízos Principalmente na região do Bico do Papagaio O nível do Rio Tocantins sobe e junto o número de pessoas que estão tendo de deixar suas casas, muitas perdendo o pouco que tinha O governador Vandelei Barbosa vistoriou pessoalmente a situação das cidades atingidas e determinou apoio emergencial para as famílias vítimas da situação de crise gerada pelas enchentes Entidades e instituições também estão entrando no espírito de solidariedade para ajudar as vítimas das enchentes aqui no estado do Tocantins Com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e conseguir apoio às vítimas O ITPAC de Palmas e a Central Única das Favelas, Cufa, lançaram a campanha solidária juntos pelo Tocantins As doações de alimentos podem ser feitas na sede e no anexo do ITPAC aqui na capital Palmas E também uma forma de ajuda em dinheiro que qualquer pessoa pode fazer através da chave PIX criada para ajudar as vítimas É o momento em que todos nós, tocantinenses, podemos dar as mãos e ajudar a todos que estão passando por essa situação tão difícil �� Quarter 달 . . . . . .